E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo Oi, oi, meu povo Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, galera Eu tô tão animada, mas tão animada Por isso que eu tô gritando, entendeu? Porque voltou a funcionar a Monster Jackpot Você tem que funcionar direito agora, tá? Porque às vezes a gente viava Jackpot e não pegava A gente tinha que chamar o moço, provar Mas enfim, vai dar certo hoje, vai dar certo, tá? Então, de arrebento, botão de like Eu quero chuva de likes E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 416 do Espiritão Sim, meu povo Temos uma 400 mil graças a vocês Quem são os meus topers? Se você não for por aqui Já deixa aqui nos comentários Hashtags do topers, eu vou deixar um coração, beleza? E aí, Vini, tá animado também? Bora jogar, galera! Olha, olha lá, gente É lá, dois mil... Meu Deus, velho Será que a gente ainda sabe o que jogar? Sabe Já pensou que no retorno a gente ia ganhar o Monster Jackpot? Mano Não para de jogar nela Só isso, gente Vamos começar esse vídeo agora Só bora Então vamos lá Pra quem não tá lembrado Essa aqui é a Monster Jackpot, tá? Segura aqui, Vini Pra eu mostrar o tamanho dela Pra eles terem dançando Olha a Monster aqui, ó Isso é a Monster Isso é a Monster! Tô berrando E ali, ó Jackpot, tá de 420 E da outra meca tá de 585 Ou 585 Não sei Só que aqui, galera O que acontece nessa máquina Que a gente ensina pra vocês Tente olhar, além do jackpot As bolas adicionais Que estão acumuladas aqui embaixo, ó Porque se você acertar Nesse aqui, ó Drop bonus ball Cai tudo aquilo ali de bola Sete bolas Sete bolas Então é nessa E vou ficar rodando E aí Fica mais fácil de ganhar O Monster Jackpot Que tá ali no meio, tá? Tem mais chance, né? De cair aqui, ó Isso, gente Isso Quanto mais bolas Tiver adicionadas Mais chances De ganhar o Monster Jackpot A gente nunca ganhou o Monster Só o Jackpot, tá? E aqui tem apenas Uma bola adicional Então fica mais difícil, entendeu? Mas, então Aqui tem menos Jackpot Mas tem mais bola A gente vai jogar aqui Tá bom? E o Monster Jackpot Dá aqui no meio que ganho, gente 2.780 2.784 Top, hein? Então bora Meu Deus, gente Não acredito que eu vou jogar, velho Mas você sabe ainda? Eu acerto Eu acerto no drop bonus ball Ou no Jackpot Jackpot Tá, então o Jackpot tá aqui, gente Ou deixa... É, tenta... Sei lá, vai Ai, Vinícius Não, ia cair no drop, velho No drop, velho Não posso começar a falar, velho, não, gente Pode ir, Cacá Vai, Cacá Vai, de novo, gente De novo Jackpot Foi... Foi... Ai, Cacá A gente ainda sabe Ai, 422 Já começamos, ó No Jackpot, família No Jackpot Agora tem que vir um monster Um monster Você quer jogar? Macacá 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 400 pra banco, tá, gata? 400 pra banco Na segunda jogada, hein, Vinícius Nossa Estourado Vem tentar acertar o drop bonus ball, Vinícius Drop bonus ball Quando a gente vai passando ali, ó No amarelo, família No amarelo Nossa, Vinícius Tá suja essa câmera, hein Tá Agora tem Onde que... Qual que é esse aqui? Drop bonus ball Tipo, tá encaixado ali, ó No meio Apertou Apertou Meu Deus, velho A mãe é estourada demais Vai lá, hein Ó Galera, eu vou apertar agora, ó Ainda tem chance Jurei, jurei A primeira eu errei também A primeira eu errei A segunda eu acertei O outro Esse é o tempo exato, Vinícius Tempo exato Vai, estão gritando pra você Apertou muito antes Apertou muito antes Vivo? Vivo? Vivo, você falou? Mas tá pegando o inglês Vivo, eu errei Você não falou, eu acaso Ah, vai ver a culpa pra mim agora Mystery Mystery O que é mystery? Mystery é tipo um valor mistério, assim Vamos ver lá Três, sete, treze Ah não, me deixam ir Deixa ele, tá fraco demais Tão gritando pra mim Tão gritando Vai no drop, Cacá Drops Drops? Mano, drops caiu Acionei uma bola No drops, vai no drops Entrou e saiu, Vinícius Sem controle, velho Vai, Cacá Vai, Cacá Drops Ai, eu esqueci, gente Desqueci, calma Você quer Jackpot, que eu sei? Não, eu quero drop Eu quero drop, eu quero bem elas de Monster Jackpot, velho Meu Deus Oh, saralho Ih, minha filha Ah, não Acredito Se eu encerrar mais uma, você vai Se eu encerrar mais uma, você vai Então vai, Cacá Vai, Cacá A gente vai acertar, velho 3, 2, hein Mano, tá entrando e saindo no negócio, gente Sai desse 10, hein Sai desse 10 Vai entrar no edit No edit Adicionou mais uma bola? Olha lá, 9 bola agora 9 bola Mano, já pensou 10, hein A gente vai ficar acumulando pra ganhar nada, gente Ah, o primeiro espaço tem eu disso Ah, tá bom, tá bom, tá bom Gente, Vinícius de novo Vinícius de novo Que susto Ai, gente, né Não é possível, gente Tem um minuto de silêncio aqui Não, calma, calma Tá demorando pra descer Tá demorando pra descer Não, não, não 100, 25 Ai, foi bom, foi bem, foi bem Foi bem, foi bem, foi bem Foi bem, foi bem Foi bem, foi bem Agora a gente já acertou um drop bonus e acabou esse vídeo, gente Tem que acertar Ah lá, tá saindo É, tá saindo A gente já tá acertando, né Caraca Monster? A gente só para se cair no Monster? Não, não Não bola ali, ó Vinícius Meu, o negócio tá Ei, tá pingando ali, gente A chamana pra cair lá, hein E é 2 mil Nossa, 2.800 Nossa, a gente ganha 2 mil, gente É, eu paro de gravar na hora, né Olha lá Tocos! Acertou, já acertou Agora vai cortar cair É chuva 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 de like Ó, chuva, viz Grava a chuva Meu filho no céu, gente Monster, Monster, Monster Caí no jackpot e nossa, jurava que ia cair Caí monster Olha lá Olha lá, vai cair mais um, ó Gente, que ia cair direto Caio direto, velho Já era, acabou Vai cair, ó Meu Deus Meu Deus, Denise, acabou Gente, eu não acredito Tem mais uma ali, ó Nossa, ela, velho Olha isso, tirada, velho Ficou em cima do outro, velho Ai, tirada Tiração Vai, vai pro 50, aí Podia ser mais uma, né, caindo Aí, ó Então vai ser 8 8 Meu Deus, velho Foi chuva agora Eu falei que era só cair no drop e a gente ia parar Mas é pra parar mesmo Ele quer que eu paro, gente Mais um jackpot Mais um jackpot Eu acho que tá legal assim Eu não ensino o cheiro É, tem mozinha, tem mozinha Vai, Cacá Vai, Cacá Se não demorar tanto, né 12 Ah, mas deu bastante Meu Deus, deu bastante Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem matou a saudade de Monster Jackpot Já deixa aqui nos comentários Um comentário secreto Que é Amei a Monster Esse é o comentário secreto Se você assistiu até aqui Vem comentar Amei a Monster, tá bom? E olha aqui quanto ticket, galera Deu bastante Foi um jackpot Mais drop Bonus ball E foram 10 bolas Caindo Infelizmente Não conseguimos o Monster Mas Foi muito perto Meu Deus A gente ainda vai conseguir Bate o recorde de likes A gente volta aqui, tá bom? Também se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 400 mil Compartilha com todo mundo que você conhece Pra gente chegar rapidinho A 400, 500, 700 Até 1 milhão de quilos, beleza? Então é isso Beijão Tchau